Música Nesta segunda-feira, a CPI que investiga a queda de arrecadação do Estado votou a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão por mais 30 dias. Pela complexidade do tema e pelos 20 ofícios enviados pela comissão no último dia 8, pedindo esclarecimentos a diversas instituições, a prorrogação foi aprovada. Presidente da CPI, o deputado Luiz Paulo, falou sobre as conquistas da comissão, entre elas a celebração de um convênio entre Secretaria de Fazenda e Agência Nacional de Petróleo para melhorar a fiscalização e transparência das operações. O parlamentar também enumerou um conjunto de medidas preventivas que poderão ser adotadas para evitar perdas futuras de arrecadação. Uma delas é revisar algumas legislações para impedir irregularidades cometidas pelas concessionárias. questões, então, este convênio foi assinado e, se de fato ocorrer o que está em uma das perguntas encaminhadas no dia 8 à Petrobras, maior transparência dos dados, esta fiscalização pode ser muito mais efetiva e segura. A terceira questão era a gente arrolar no relatório final as medidas profiláticas para prevenir, no futuro, perdas das dispensões que nós sofremos nas últimas décadas. necessidade imperiosa de uma revisão no âmbito do estado do Rio de Janeiro de uma série de legislações. Há muitas legislações que nós vamos ter que mexer para diminuir o que as concessionárias fazem com maestria as demandas judiciais. Uma das discussões feitas durante a reunião foi sobre o prazo decadencial para pagamento de compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás, que são cobrados pela Agência Nacional às concessionárias. O assunto gera grande discussão judicial se o prazo das cobranças deve ser de cinco ou dez anos e a partir de que momento este prazo deve ser contado. Nunca houve uma discussão envolvendo a procuradoria, propriamente, mas envolve a ANP, que é a discussão em relação ao início do prazo decadencial. Então, nós temos aí uma situação em que o início do prazo decadencial, no nosso entender, analisando as decisões judiciais, analisando as ações judiciais em curso entre concessionárias e ANP, é que o prazo decadencial se iniciaria, o termo inicial para as concessionárias, na visão das concessionárias, seria o fato gerador. São questões que eu acho que vale a pena a gente conversar e analisar com as concessionárias e com a ANP para ver se chega a um consenso. O deputado Luiz Paulo sugeriu que se crie um ato normativo conjunto entre Procuradoria da ANP, Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Fazenda para se tentar chegar a um denominador comum sobre o tema. Na próxima segunda-feira, deve acontecer uma reunião presencial com representantes da Petrobras, do Instituto Brasileiro de Petróleo, da PGE, da Agência Nacional de Petróleo e Secretaria de Fazenda para tentar costurar este acordo. Eu acho que a Procuradoria podia se reunir com a Fazenda e a ANP e fazer um ato normativo interno que valesse para a Procuradoria e valesse para a Secretaria de Fazenda. Um ato normativo interno sobre a questão do conhecimento do fato. Perante a lei, o que os senhores consideram com a data do contato de fato? E aí pode fazer as diversas e depois submete ao Procurador-Geral, passa a ser um ato normativo. A Procuradoria faz isso muitas vezes. E conversando com a ANP. Claro, o nosso ato normativo não vale para a ANP. Nós não teremos a invadir competência de ninguém. Mas quanto mais similar com a compressão da ANP, melhor, porque essa fiscalização no fundo é conjunta. Relator da CPI, o deputado Márcio Pacheco, fez elogios ao trabalho da comissão e aguarda a resposta dos 20 ofícios encaminhados para dar continuidade à elaboração do relatório final. Essa CPI vai contribuir para o Brasil, porque ele é o início de um processo muito grande, onde eu tenho certeza que os mecanismos de fiscalização precisarão ser mais duros e, obviamente, as concessionárias precisarão ter mais responsabilidade no trato público, porque não ganham isso de presente. Isso pertence ao povo e, portanto, o que nós já perdemos de recurso fica consignado aqui. O trabalho de V. Exª é impecável e eu espero, como relatou, apenas junto com a V. Exª contribuir para solucionar esse grande problema e, obviamente, trazer mais recursos para o Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto